Tiago Silva ironiza a fala de Hendrick sobre Neymar, o zagueiro Tiago Silva ironizou um comentário feito por Hendrick, após um vídeo recente do atacante. O menino do Real Madrid respondia perguntas sobre qual achava ser melhor. Em uma altura do vídeo, o camisa 16 merengue escolheu Belingon ao invés de Neymar. Nos comentários, Tiago usou emojis de risadas, mostrando não concordar com a fala de Hendrick. De certo, o atacante não respondeu aos comentários. O vídeo foi essa tropa. Se vocês gostaram deixem seu like e inscreva-se no canal. Obrigado.